Estou ganhando três títulos hoje. Vamos lá. Campeão, vamos lá. Vamos lá, galera. Compartilha para o máximo de pessoas assistir a luta. Vamos lá. Ju, estamos juntos. Vamos com os campeões da show agora. Diana. Patrícia. Você está falando da mesma forma. Não, 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 não. Sine a checação. Sine a checação. Sine a checação. O palco está montado, galera. Vamos lá. O embaixador, bebê. Vamos lá. Para comigo, bebê. Eita. Salve. Salve ali, mano. Embaixador, bebê. Família. Beijo para o Robbins. Beijo para a Juliana. Beijo para todas as famílias sanzanais. Vamos juntar. Vamos lá. Vamos para a guerra. Isso aí. Vamos para a guerra. Se Deus quiser. Vamos lá. Estamos prontos. Jamais foi feito. Isso aí. Olha esse meu filho. Te amo. Totalmente amo. Juliana. Também te amo, meu amor. Felipe. Olha o Torão aí. É. João. Caio. Beijão para vocês, tá? Vamos que vamos, hein? Tosse com o Timur. Tosse com o Timur. Torão aí mandando um salve. Amor, eu não consegui ver sua mensagem. Amor, eu não consegui ver sua mensagem. Eu quero ver sua mensagem. Tosse com o Timur. Tom e eu eu vou por depois. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Boa-ro, vou conectar a gente e como salve todo a pouco. Diablo o Treino. Tempo. Normalmente. Tosse com o Timur. Um, eu não sei. Tosse com o time. Tosse com o time. Vamos lá, vamos lá. Nice! Olha o Jory, nosso manager aí. O campeão está aqui. Vamos lá, campeão. O campeão está aqui. Não tem problema! Uh! Mandando um abraço para minha família, toda a família de Jacaraí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Obrigado. 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 Você está pronto? Vamos lá. Vamos lá. Magusti, um entrepeneiro? Não sei. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, cruzou mais o Jebe Vou te pegar, vou te pegar Desça a mão, Goucher Desça a mão, desça a mão Goucher, usa mais o Jebe O Jebe puxando o corpo O Jebe é bom Isso 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 aí, campeão Toma conta do rim Toca em cima, embaixo Os caras não pegam nada, Goucher Pô, meu Deus Vamos lá Pega a maçã Joga puxando, Goucher Joga puxando o tronco Isso Isso Jebe rápido Pega a maçã Pega a maçã Pra mim Isso Tô jogando muito por fora Galera, no intervalo Eu vou ter que subir lá no corner Eu vou deixar o celular aqui Doutor No intervalo Eu vou deixar o celular com você Você filma que eu vou trabalhar no corner No intervalo Eu vou deixar o celular com você Você filma No intervalo Eu pego de volta Pega o que? No telefone No intervalo Que eu vou trabalhar no corner Isso, Goucher Joga rápido Volta pegando Volta pegando Volta pegando Quarto passo Quarto passo Pega a maçã No corpo Tô jogando muito por fora Essa mão Tô atura 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 Agora, leva a direita para a guarda e pega a maçã no peito! Pega a maçã no peito! Sim! Ae, garoto! Ae, garoto! Ae, garoto! Ae, garoto! Ae, garoto! Ae, garoto! Debe, Debe! Ae, garoto! Ves macaco! Vamos lá. Bela mão, sentiu. Nesta o campo. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí pegando, sai daí pegando. Pega a manga, pega a manga. Sai daí pegando. Cruza. Sentiu, ele sentiu, ele sentiu. Ele botou a mão em cima do meu braço. Pega ele aí, pega ele aí. Fata, pega ele de novo! Fata, pega ele! Fata, pega ele! Fator! Fata, pega ele! Fata, pega ele de novo! Fata, pega ele! Fata, pega ele! Fata, pega o respeito dele e mete a mão nele! Fata, pega o respeito dele e mete a mão nele! Fata, pega a canota no meio! Fata, pega a manga! Entra pegando, entra pegando! Fata, pega a canota no meio! Fata, pega a canota no meio! Pega agora você, ainda pegamos Deve no corpo Boa, jab O jab vem aí, o jab vem aí, o jab está aceitando todo o seu jab Feito Isso, esse jab é bom, Gusto Boa, bela mão Boa, bela mão Feito no peito dele, no peito Feito esse tanto, que é bem aí, que é bem aí Quebra a cara, deve dar roda E no corpo, esse direto no corpo Isso, sentiu, sentiu, sentiu Vem, vem Vamos, aperta, aperta Aperta, aperta Correu, correu É você que está pegando Aperta Tome no corpo, Gusto Tome no corpo, Gusto Pela mão, Gusto Pela mão, Gusto Tome no peito dele Tome no peito dele Quando o husband Tome Prize Tome no peito dele Isso Banco Boaкое É você quer Respira fundo Vai para a briga Que ele não pega e você pega Ele não pega e você pega campeão Ele não pega e você pega campeão Ele está pegando, ele está pegando Ele está pegando, ele está pegando Não, mano, empurra! Empurra, pafão! Deve! Deve! Isso! Trabalho no Deve, trabalho no Deve! E bota a cara de trás! Desce o tronco, isso! Opo! Afunda ele, afunda ele agora! Se jogaram... Doeu, doeu! Pode impedir! É isso que tem que fazer! Trabalha esse diabo no corpo dele! Faz isso! Em cima e embaixo! Vamos! Ele tá morto! Ele tá morto! Bota pegando! No corpo! Garota no corpo! Isso! Isso! Toca com ele! É isso! Isso! Deve! 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 Toca, puxa e pega, Gusto! Toca, puxa e pega! Isso! Isso! Deve! 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 Isso! Do corpo! Toca! Deve! Deve! Muito, boa! Do coração! Joga reta! Cruze reta! Não por fora! Isso! De novo! De novo! De novo! Deve no corpo, Gucci, rápido Isso Pela mão Correu, correu, correu Campeão, geralmente Tua altura Tua altura, relax Pega a maçã em cima das lumbas dele, hein, meu filho? Joga em cima das lumbas dele. Mentira! Fica fora essa mão. Deixa ela um pouquinho mais na reta, Gus. Mexa a cintura, Gus. Isso. Mexa a cintura pra entrar, Gus. Balança o tronco, mexa o tronco. E anda pra lidar. Ih, Ih, que é bem, hein? Deixa o dia a vinheta. Isso, tem que ser rápido. Que é bem, hein? Termina no corpo, Gus. Começa em cima, termina no corpo. Isso. Muito bem. Chebe nele, chebe nele. Agora é você, agora é você. Ó, ele andou. Tá na corda. Pega, pega. É você, agora é você, agora. Trabalha, Gus. Vamos trabalhar. Trabalha. Jab, forte na cara dele. Toca esse jab. Toca esse jab. Vai tocando. Isso. É isso, é esse o trabalho. Toca, peça, peça agora. Toca, peça. Vou, ó. Toca, peça. Essa cara. É a de chuva, é a bagunça. Toca, peça. Toca, peça. Toca, peça. Toca, peça. Vai, vai, vai. Vai. Jebe, 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 é sensível. Jebe, na mão. Go, go, go. Jebe, jebe, no clube. Essa. É você, é você. Go, jebe. Estou filmando. Respira, ponte. Senta e estica as pernas. Respira, tá bom. Vou te levar pra casa. Vou te levar pra casa. Corre, ponte. É isso. Boa, go. Boa. 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 Ó, atira direto na cintura dele pra mim, Amagui. Na barriga dele, bota a sua esquerda na barriga dele. Movimenta esse troco! Ele tá tirando a cintura dele. Ativa, cara. Tieta, tieta, tieta na cintura dele, Tieta. Na palma da mão, na palma da mão. No palma da mão. Nu pega você, nu pega! Jovem direto, rápido, rápido Jovem direto 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 Jovem direto